Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença vai me deixar feliz Só hoje Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre 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 Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Com qualquer so Damen Nothing to lose, and it's you and me And all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you What are the things that I wanna say Just aren't coming out right I'm tripping on words You got my head spinning I don't know where to go from here Cause it's you and me And all other people Nothing to do, nothing to prove And it's you and me And all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you Something about you now I can't quite figure out Everything she does is beautiful Everything she does is right Cause it's you and me And all other people Nothing to do, nothing to lose And it's you and me And all other people And I don't know why And I don't know why I can't keep my eyes off of you I can't keep my eyes off of you What day is it? And in what my heart This clock never seems so light I can't keep my eyes off of you I can't keep my eyes off of you I can't keep my eyes off of you Transcrição e Legendas por Query 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 Obrigado.